Antes de começar esse cara de explosiva, dá seu like, se inscreve no canal, clica no sininho Pra poder receber novas notificações aí Quase que eu esqueci, mas não esqueci não, sou bom nesse negócio, rapaz Vamos começar então Hoje vai começar com tudo e é papé reto aqui hoje, hein Porque a gente não tem que enrolar mais não, hein Vamos direto pro assunto Não vão falar nada, não? Hum, eu tava esperando você concluir aqui Geralmente eu falei, vamos direto pro assunto Eu achando que, pô, minha equipe aqui, meu trio vão falar, pô, é isso aí, Merigelli, vamos lá, vamos pro assunto, não sei o que Por alguns segundos eu falei, ok, eu caí da conexão, deu ruim aqui, e ele tá falando e eu vou ficar, mano Só ver na views Mas é isso, o que a gente vai falar hoje, Cap? Cara, o cara cortou no meio do anúncio, ele ia falar, apresentar o negócio que a gente entendeu e ele fala, é o assunto O assunto Copa da comunidade, rapaz, o negócio tá ficando bom, hein Você que é do Xbox, você que é da Sony, do PS4, você que é do PC também, a gente tá tendo agora, todo fim de semana, Copa da Comunidade Se eu não me engano, quatro edições nesse mês aí, de maio pra abril, né, a gente tem, vai ter a segunda edição agora, né, que vai começar no dia 2 de maio, né Ó, sabadão, hein Todo sabadão E eu sei que você vai tá curtindo aquele feriadão prolongado em casa, porque sexta-feira é feriado, você não vai precisar trabalhar, você vai poder ficar em casa, que coisa boa, hein Maravilha, sexta-feira, domingo, aproveita e ó, pá, mais uma Copinha da Comunidade acontecendo, rapaz Coisa maravilhosa, mas resumindo a história, viu, resumindo a história A gente tá aí com essa Copa da Comunidade, principalmente as que a gente pode considerar pros consoles que pediam tanto o apoio da Ubisoft oficial, né, da Ubisoft pros campeonatos E aconteceu o fim de semana passado também, essa Copa da Comunidade Muito boas notícias, Meli, que é pão, a gente tem, como você falou, Meli, o pessoal da comunidade sempre quis, sempre buscou Realmente um campeonato oficial, independente de ser uma Copa principal ou uma da comunidade, pra incentivar, eu acho que isso daí já dá uma abertura E pelo menos começa a passar ali os ensinamentos básicos do competitivo, então um certo comprometimento com o horário Então o campeonato é criado sempre a partir das duas da tarde, duas da tarde tem que estar todo mundo lá O pessoal começa a entender também da própria personalização de partidas, como que funciona a criação de partidas personalizadas Número de rodadas Tem coluna de cast, não tem? Tem coluna de cast Tem coluna de cast Mas é muito bom pro pessoal já ir se acostumando e, cara, que continue assim, que a gente tenha mais campeonatos pro console Já falei, eu acho que campeonatos principais ao estilo major, essas coisas, é um pouco difícil de acontecer quando a gente fala de FPS Agora, eu acho que a comunidade também do PS4 e Xbox, do console, também tem que ter campeonato pra ter uma ideia, pra jogar, eu acho que pra se divertir também ali, Meli É, campeonato já tem, né? Só pra deixar claro, tem bastante campeonato amador rolando nos consoles Então parabéns também pra galera que continua fomentando esse cenário amador, com certeza E aí a gente tá tendo agora esses campeonatos oficiais da Ubisoft Copa da Comunidade, né? Inclusive teve gente narrando aí do pessoal do Xbox E eu queria, antes do Cap começar a comentar, eu queria deixar bem claro pra vocês o seguinte, olha só Pra vocês que estão assistindo esse filme de uma vez por todas, vão criar isso aqui como um vídeo de consulta pra vocês, tá? Menor de idade, pode, mas só a partir de 16 anos, tá? Não adianta aquele papo de Ah, eu tenho 15, Merigen, vou fazer 16 em agosto Posso jogar esse de abril? De maio? Não! Não pode, cara! Você não tem 16, tá? Você não tem 16, cara! Meu Deus, entenda! Quando você, de repente, eu espero que você não faça isso nunca na sua vida, tá? Mas, você assaltou um banco, uma loja, entendeu? Atropelou alguém, sei lá, pegou o carro escondido do pai, fez merda, entendeu? Fez alguma merda que você deveria ser julgado, tá? Com 18 anos, tá? Só que você tem 17 Ah, mas você vai fazer 18 em dezembro, então eu vou te julgar com 18, então Não é não? Não tem que ser assim? Entendeu o exemplo? Entendeu o exemplo? Tem um exemplo horrível, na verdade, né? O Merigen começou pelo pior exemplo Mas é pra galera prestar atenção, bicho! É assim que o pessoal aprende, Cap, é desse jeito É, só 16 anos completinhos, tá, galera? Então, não tenha aí essa afobação Se tá com 15, espera um pouquinho pra se cadastrar Então você terá aí esse momento de diversão, tá? Calma, a sua hora vai chegar A do Muzi chegou, tá? O Muzi fez 18 anos E ele foi parar no vice-campeonato Do Invitexto pela Ninjas e Pijamas O cara foi vice-campeão mundial Com 18 anos Então calma, galera Espera, espera que o dia de vocês vai chegar Só dois segundos antes de contar o Cap Porque o Cap vai falar Já que ele não falou nada até agora O Pino O Pino completou 18 anos, Merigen Então acabou Nossa, o Pino Ele tinha 13 anos há 10 anos Entendeu? Então acalma 16 tá logo aí Vai esperar um tempinho? Vai Mas é melhor do que fazer caca agora E ser punido por isso Lembrando que a gente sabe A gente vai lembrar dos nomes Então não façam caca Não... É... Teve gente falando em falsificar a identidade Isso é crime Tá bom, rapaziada? Já tomaram ban Teve time e jogador Que tomou bando a Copa da Comunidade Porque tentou falsificar a identidade, tá? Vocês acharam o quê? Que era só pegar Mandar uma foto digitalizada De uma identidade falsa E pronto? Não, não foi Não vou nem dizer como é que a gente descobriu Pra vocês não tentarem ficar inventando algo Pra tentar borlar, tá? Mas ó O cara que tentou Se achou espertão Tá banido do campeonato Se fodeu Então, gente Não estraga O que vocês tanto pediram Fala aí, Capão Não, com certeza O microfone é Todo seu Obrigado, Berigeira Então É uma coisa que a gente sempre pedia O pessoal pedia pra gente Que era exatamente a inserção dos consoles Por algum evento da Ubisoft A gente sabe que é difícil Porque você teria que atender praticamente Três plataformas em um campeonato só Então os consoles eram deixados de lado, infelizmente E agora a gente conseguiu Pelo menos esse primeiro passo Que seria aí Já ter um campeonato oficial da Ubisoft Pra todo mundo se divertir O intuito é se divertir Não leve isso como competitivo Pelo amor de Deus Isso ainda não existe Então É pra você praticar Pra você brincar Ganhar experiência num jogo competitivo Ver como é que é o clima de um campeonato E iniciar quem sabe Sua carreira no Rainbow Six, cara Eu acho que é uma oportunidade de ouro Pra aquelas pessoas que jogam o dia inteiro Que tem aí já um conhecimento bem legal Ou até aquelas pessoas Que estão tentando achar uma porta de entrada Pro competitivo É essa oportunidade que vai rolar pra vocês Então Na minha opinião, cara Eu acho que foi muito legal Mas muito legal aí A Ubisoft ter virado também os olhos Pro pessoal do console Porque é uma parte da comunidade Que a gente acabou ficando um pouco Distante, né? Infelizmente Pelo fato do competitivo rolar no PC Mas que pra mim Eu acho que assim Essa iniciativa Foi muito legal E com certeza Daqui pra frente A gente vai continuar fazendo isso E quem sabe Não teremos mais alguma coisinha Pra poder também Presentear A galera do console Que tanto, tanto Aqui faz o trabalho de comunidade Assiste as lives aqui do competitivo Então a gente é muito grato a vocês E tem que falar isso também, né? O pessoal do console A gente é muito grato Que coisa aí, Antônio Mas eu não tô espoilando nada Quase Mas Eu não falei nada Se apertar mais um pouco Sai Se apertar mais um pouco Sai Pode Vai no interrogatório Que vai dar bom Vou apertar ele Vou apertar o bochechinho ali Do que é pau Coisa linda Que medido e um bolinho Não sei nem se tá estourando o microfone Pau, coisa linda Que medido e um bolinho Se você estiver estourando o microfone Então eu acho que Cara Foi um movimento válido Lembrando, pessoal Tem um vídeo da Cundidcast De essas ensinando Vou dar algumas dicas Só basiquinhas Rapidão aqui Sempre que vocês tiverem algum problema Abram um ticket Tá bom? Esperem o ticket ser resolvido Mas também tenham proatividade Proatividade na hora de criar o lobby Proatividade às vezes Na questão de resolver problemas Teve partida criada com Servidor errado Simplesmente porque o pessoal Não leu as regras Leiam as regras Teve time esperando O ADM criar o lobby Gente Presta atenção nas regras Meli Teve time esperando Pra marcar o horário Falou Pessoal A gente pode jogar Às seis da tarde? Não, galera O campeonato é criado Às duas da tarde Vocês tem mais ou menos ali De uma hora À uma hora e meia Pra realizar as partidas Tá bom? Então vocês tem que criar A partida Jogar entre vocês E aí sim Reportar o resultado Outra coisa No reporte de resultado Teve gente marcando Reporte de resultado Com base na cor Que aparecia ali na Face City E não no lado dele Então não no lado Do time A Ou do time B Prestem muita atenção nisso Porque teve time Até confirmando vitória Da equipe adversária Sendo que na real Eles tinham ganho Então Cuidado rapaziada Vamos prestar atenção Pra segunda copa Que acontece esse fim de semana Quando terminar Quando terminar A partida Tá? Presta atenção Quando terminar a partida Não Confirma O resultado Se tá errado Ouviu? Pelo amor de Deus Foi um erro muito grave Que aconteceu Aí depois vocês ficavam Mandando mensagem pra mim Cara Ah O time botou vitória A gente foi desclassificado Sendo que a gente ganhou Vocês estão confirmando O resultado Da partida Meu povo Ô meu povo Acorda Lê Presta atenção Presta atenção Nas regras Lê direitinho Se consulta direitinho Aguarda Se tiver alguma coisa errada No jogo Que tiver contra as regras Do campeonato Não joga Para Não continua Para Não continua a partida Se você continuar a partida Vai validar a partida Entendeu? Muita gente ficou reclamando Ah Porque usa DM isso Da DM aquilo Campeonato isso Campeonato aquilo Vocês dizem que tava errado Meu povo Deu problema Na primeira rodada É uma skin que não pode É a partida personalizada Que tá errada Para a partida ali Aciona o ticket E aí Espera Pra continuar Se é um problema de skin Um problema de skin Você pode Tem na regra ali O que você tem que fazer Primeira rodada É divertência Segunda rodada É ponto da sua equipe Então Refaz a partida E começa de novo Sempre colocando No chat da partida Pessoal Qual problema ocorreu Por que teve o remake Pra isso ficar Registrado Depois Por exemplo Um problema de skin Não é um problema Que você precisa Abrir um ticket Com a administração É algo que as duas equipes Podem resolver ali Diretamente Falar Essa rodada agora A gente ganha Como é a segunda Ah não A primeira é só uma advertência Beleza Vamos fazer o remake Calma E também Eu acho que é isso Na hora de você acionar O ticket Muita calma Também com o Admin A gente sabe Que o trabalho dele É solucionar os problemas Causados por tudo Mas que Tem gente que chega Com os ânimos Muito exaltados Ali né Então Muita educação Ali também Pra falar com o Admin Admin Aí com muito bom coração Tá tolerando muita coisa Mas A gente fala aí Pra você ter uma educação Que seu papai e mamãe Deu pra você Também Esses parênteses Que te ensinaram A ter boas maneiras Entramos no top 1 Do mundo De relevância Nos esportes Mundiais A gente se é um top Hein mano Hein Fala aí Ô Meligeri Ô Meligeri Esse aqui é o papo 10 Tem na cadeira Topzera O R6 chegou No sofá principal Da balada Exatamente Papo 10 Passa A gente tá como Tá assim ó Tranquilando Só curtindo Só curtindo Só curtindo Cara Isso foi um marco Muito importante Pra gente Mudando já de assunto Tá galera Se vocês não entenderam Mas Isso foi um marco Muito importante Pra gente Porque O Rainbow Six Ele tá numa batalha Constante de evolução Crescimento E aprendizado Desde 2016 Já são 4 anos De competitivo E nesses 4 anos Muita coisa mudou Algumas coisas acabaram Como por exemplo A Pro League acabou Então assim Todo esse crescimento Foi sem pressa Com calma Tranquilo Ninguém quis ter Parto prematuro Pra garantir a saúde Do nosso bebezinho lindo Chamado Rainbow Six Siege E com isso A gente alcançou O top 1 do mundo Top 1 no caso Galera São os jogos Os jogos Que fazem parte Do tier 1 Porque tier Tem gente que não entende Então fala top Então você vê aí Na tela O top 1 Que tem League of Legends League of Legends Dota 2 Eu sou mais do Dotinha Mas eu gosto do Lozinho também O Rainbow Six Também E qual foi o outro mesmo? CSGO CSGO Exatamente Aquele outro FPS lá Que Deixa pra lá Não dá pra competir Por enquanto Por enquanto Por enquanto Mas é Calma Calma CSGO Um jogaço Eu acho o seguinte O legal do Rainbow Six É ver o Storytelling Desde 2016 E ver que ele começou Ali Pequenininho No começo teve um boom Ali E ele foi escalando De degrau em degrau Ele não queimou etapas Eu acho que assim A fomentação de comunidade Quando a gente fala Em jogo competitivo Ele é muito importante E principalmente O Rainbow Six Com aí Muito esforço E muito também Dinheiro de retalho da Ubisoft Conseguiu fomentar As comunidades locais E por exemplo O Brasil hoje em dia Tem uma liga poderosíssima Sendo que Alguns anos atrás Se você falasse O Brasil Ele era Meio que assim Deixado de lado A América do Sul E se era Deixado de lado Pelas empresas Inclusive a gente Sofria muito Por não ter servidor Aqui na América do Sul Eu acho que Essa evolução De passo a passo O Rainbow Six Chegando Conseguindo crescer E de pouquinho Em pouquinho Melhorando Você vê que aí O calendário competitivo Como que tá De agora Se você comparasse Com 3, 4 anos atrás Você não teria Essa visão Então realmente É um bom trabalho Efetuado pela equipe Da Ubisoft É um trabalho Muito duro E também que existe Mudanças e compreensão De todo mundo Da comunidade Por exemplo Torneios deixando De acontecer Pra outros torneios Melhores virem Eu acho que é aí Que tá o X da questão O pessoal fala Pô A Pro League Acabou Mas no lugar Da Pro League A gente vai ter Outros torneios Que suprirão A Pro League Ou seja É uma melhora Pro calendário Do Rainbow Six É uma melhora Na constituição Do competitivo E isso a gente Tem que dar muito valor Porque é uma comunidade Que lutou bastante Pra estar aqui E agora Eu acho que Daqui pra frente Esses dois anos Tem tudo pra ser Um dos melhores anos Do Rainbow Six Pelas competições Que vão acontecer Então na minha opinião Eu acho que foi um trabalho Assim Devagar Mas bem efetuado Pela Ubisoft E a gente fica muito feliz Dessa inserção No Tier 1 mundial Que querendo ou não O pessoal pode falar Ah, mas tá ali junto Com os outros grandes Cara, pra chegar aqui Precisa de muita coisa Muita coisa Verdade Então Parabéns Rainbow Six Parabéns Ubisoft A gente, ó Tá com você Aí, ó Tier 1 Ó Resumindo o que vocês falaram Foi o passo a passo Foi um passo de cada vez Foi muito calmo isso E eu acho que Em todos os momentos A gente pôde acompanhar Essa construção ainda mais Eu e o Melik A gente tá desde o início Desde o start Ali em 2015 Os cabelos até caíram Os R6 Os cabelos até caíram Mas A gente pôde ver Toda essa mudança Como que a Ubi Sempre teve pelo menos Muito cuidado Em alguns passos Que ela dava Então ela nunca deu Um leap of faith Sabe? Nunca deu salto de fé E falou Mano, agora vai ser tudo isso Ou nada Talvez esse ano Ela tenha feito isso Esse ano Com o anúncio Do Invitation A Ubi tenha dado O maior passo Que é o anúncio ali Daquela Da mudança Da saída da Pro League Que eu falo A Pro League saiu Mas algo Dez para mais vezes melhor Vem no lugar da Pro League Pro League não perde O que ela conquistou E o que ela representou Mas pode ter certeza Que o futuro aí Com as novas competições Com os anúncios Com os anúncios Ainda que estão por vir Muita calma aí Para vocês Vai ser muito melhor Então muito Quando eu falo muito melhor É muito melhor mesmo O próprio brasileirão Sendo presencial aí Com esse Covid Saindo fora A gente se livrando A única coisa Que atrasa realmente O nosso progresso Nesse momento É a questão Da pandemia mundial Mas fora isso No Invitation A gente já viu O cenário Que está traçado Para o Rainbow Six Esse detalhe Até 2021 Já tem anunciado ali As competições 2022 né Se não me engano O Invitation Porque o ano de 2020 Agora e 2021 Já estão completos Com os lugares de Majors Vamos ver como é que vai andar Mas está tudo certo A UB está caminhando No caminho correto Eu fico muito feliz Acho que Quando você entra do zero Num projeto E acompanha Todo esse crescimento Você faz parte daquilo A comunidade conhece a gente A comunidade idolatra Até um certo ponto Mas Você sabe que ali Você tem um Sabe Você tem um Você fez a assinatura De uma É a mãozinha Você tem um traçado ali Daquela tela Daquele quadro pintado Que tem o seu nome Mesma coisa do Meli Do Cap Que veio depois Então Acho que Todo narrador Toda pessoa que trabalha Com spots Busca isso Em algum momento Ser representado Eu acho que a gente está Muito bem representado aqui E vamos com o Rainbow Six Cara Até quando for Já foram cinco anos Quatro A gente está no ano cinco Agora E vai ter muito mais Mostra esse rabisco aí Para a galera Mostra esse rabisco Para a galera aí Qual o rabisco O rabisco O braço Retalha O braço rabiscado Ah o rabisco Rabisco Eu esqueço as vezes Que eu tenho ele Pessoal Aí ó Marretão do sledge Do braço Tá pensando o que? Compromisso ou não é? Com esse Rainbow Six É meu amigo São coisas que mudam A nossa vida Com certeza né E é muito legal Foi como você falou Cara O que o Rainbow Six Proporcionou não só No competitivo E pra gente também É surreal Acho que nada mais Que merecido né Não que é pão Olha Meligenia Eu acho que a mudança De vida E principalmente Com a apresentação Desse novo projeto Daqui pra frente Eu acho que Não só o pessoal Que assistiu Acompanhou Que tá aí Esperando os campeonatos Como nós também Aqui que trabalhamos Para a Ubisoft Eu acho que A mudança de vida Ela é muito Mas assim Muito significativa Eu tenho o prazer De fazer parte Dessa equipe Eu já narro aqui Há praticamente dois anos E cara Depois disso Eu aprendi Como ser um profissional Eu aprendi como Se postar ali De frente para as câmeras Eu aprendi todo O comprometimento Que eu tenho que ter Com o serviço Para que ele me proporcione Novas oportunidades Então é aquela coisa Foi um ensinamento Eu tô tentando Estou na fase de aprendizado Ainda Mas um dia cara Um dia a gente ainda Vai chegar naquele ponto Que todo mundo Vai poder falar Pô é que a nossa Nossa equipe É a melhor do Brasil Hoje em dia A gente já fala Entre nós né Mas eu tô expondo Isso pra você Eu falo pra todo mundo Rapaz Isso aqui é que Maior do Brasil Maior mesmo Que é tudo gordo Entendeu Enorme Assim ó Barrigudo Poder trabalhar Cinco anos Com praticamente A mesma equipe Algumas pessoas Claro transitando Indo e vindo Algumas saíram Voltaram Depois É muito bom Coisas pra gente Coisas pra gente comer Todo esse suporte As nossas duplas Elas ficam dando Uma pra outra E é por isso E é por isso Que a gente é top 1 Desse Cacildes aí Entendeu Quase É muita dedicação Desde o pequeno Até o grande Galera O esporte Não cresce Só porque Uma desenvolvedora Foi lá E injetou dinheiro O esporte Cresce porque Você aí Da comunidade Cresceu Junto com a gente Também Entendeu É por isso Que é um dos esportes De maior relevância Porque ele é considerado Também Tudo que é envolvido Dentro dos esportes E a comunidade Também está envolvida Então graças a vocês Também Que tornam O Rainbow Six O esporte Tier 1 Tier 1 Ou top 1 Do mercado Junto com Esses outros Grandes gigantes Eu acho que é um grande Orgulho pra gente Dizer que a gente está No mesmo patamar De Dota De League of Legends CSGO também É sensacional Com certeza Quantos anos tem LoL, CSGO e Dota Ah, isso aí já vai lá Vovó, meu amigo LoL, se eu não me engano Eu não lembro direito Mas eu sei que eu jogo Desde a época Da conta americana Acho que é um Dotinha 2 Já que você manja Ah, o Dotinha 2 Cara, eu jogo Desde 2005 Acho O Dotinha 1 Então O 2 Desde 2012 2011 2012 Cara O próprio Rainbow Six É chão É chão É, a gente sabe Que existem alguns Problemas Dentro do jogo Isso acontece Em todos os jogos Mas a gente está falando De um jogo De 5 anos Comparado A jogos Que estão Há muito Mais tempo E outra CSão Desde os anos 2000 1099 2000 Então Jogos Jogos onde também As empresas Que desenvolveram Esses jogos As produtoras Já tinham a experiência E já conseguiram a experiência Ao longo do tempo Rainbow Six Não Você até teve Vamos lá Aquele multiplayer Do Rainbow Six Muito antigamente Mas nada Do que o Siege propõe E propôs No início Ali em 2015 E vem até hoje Então A gente pode considerar É a primeira experiência Da Ubi Com um jogo Desse tipo Multiplayer Do Raven Shield Era poderoso É um dos jogos Mais marcantes Para mim Que eu sempre falo Para todo mundo Rainbow Six 3 Uma das coisas Que a gente tem que citar É que Todos esses jogos Passaram por dificuldades Todos os jogos Tiveram problemas Principalmente com hackers Por exemplo E sempre A empresa Que nunca desistiu Que conseguiu Se segurar No patamar De termo Eu acho que é aí Que a gente tem que Bater a tecla De você não perder Essa batalha A gente fala Para todo mundo O que Destrói o jogo Talvez Às vezes São usuários E não Sim a publisher Se você vai jogar O jogo Está infestado De hacker Você não vai Querer jogar O multiplayer De novo Então É aquela coisa Você quer manter O jogo saudável Não utilize Esse tipo de coisa Não utilize Também aí Acessórios Que você não pode Teoricamente Usar no seu PC Esse tipo de coisa Estraga a experiência Também de quem Está jogando Ao seu lado Você pode falar Não Eu sou bom Mas Cara Não é bom Isso realmente Não é muito legal Isso Então a gente Também toca Nesse pontinho De se conscientizar Todo mundo Que quem constrói E quem destrói Principalmente o jogo Também é a comunidade Vamos que vamos Galerinha Só para encerrar Meli Hã? Quem acredita Sempre alcança Uma outra Só para encerrar É isso aí Então vamos que vamos Valeu galera Ó Avisando Avisando Novidades em breve Tchau Quem acredita Sempre alcança Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma